Olá meninas, tudo bem? Hoje o nosso look é uma maquiagem bem colorida Eu usei sombras em tons de amarelo, rosa e roxo Eu espero que vocês gostem E o legal dessa maquiagem é que dá pra vocês ornarem com diversas roupas Por ser colorida, vai combinar com bastante roupa Mas se vocês não tiverem essas sombras aí na casa de vocês Vocês podem trocar elas que eu acho que o efeito vai ser o mesmo Desde que vocês combinem os tons, ok? Então espero que vocês gostem, vamos lá acompanhar o tutorial E se você gostou do vídeo, clique em gostei pra poder me ajudar na avaliação Tudo bem? Um beijo e até o próximo tutorial Então meninas, eu vou aplicar esse duo, tá? Essa sombrinha aqui mais clara, como sombra iluminadora Bem rente a sobrancelha Agora eu vou usar esse pigmento da MAC, tá? Eu tô apaixonada, amarelo Ele tem muito brilho, é muito lindo Eu vou aplicar ele no cantinho interno Aqui com o dedinho mesmo, tá? Eu acho o dedo aqui nesse canto interno O jeito mais prático de aplicar Que dá certinho, parece o tamanho do meu dedo Aplicando aqui Agora eu vou usar essa sombra, esse quarteto aqui da Lancome, tá? E vou usar essa sombra aqui A mais escura Vou usar ela pra marcar o côncavo, tá? Agora eu vou usar esse aqui do Avon Pra poder esfumar Então eu vou levando essa sombra rente a sobrancelha, tá? Ó Esfumei já o olho Agora eu vou usar Essa sombra aqui do Boticário Esse roxo aqui Eu vou aplicar ele no cantinho externo Do olho E também vou esfumar essa sombra agora Agora eu vou usar esse pigmento também da MAC, tá? Esse aqui O roxinho Ele não chega nem a ser azul nem roxo, né? Tudo misturado Vou aplicar ele aqui no cantinho também, ó Gente, esses pigmentos é só um pouquinho, tá? Tem muito brilho Um tiquinho que você passa já dá o efeito Ó A cor dele Então é mesmo só um pouquinho Agora então Eu vou aplicar o delineador Vou usar esse aqui da Natura, tá? Aquarela Em toda a pálpebra Bem rente aos cílios Do canto interno ao canto externo Então chegando aqui no cantinho No final eu puxei esse risquinho aqui Agora meninas Depois de ter traçado o delineador Eu vou usar o pigmento de novo Tá bom? O roxo E vou fazer Um risco bem fininho Rente à pálpebra inferior Rente aos cílios inferior Tá? Na pálpebra inferior Aí, ó Traçei o risquinho Aí agora Eu vou usar esse rímel aqui Da Renew, tá? Esse aqui, ó O branquinho A parte branquinha Eu já passei antes de começar a maquiagem É uma pontinha assim, ó Ajuda muito A fortalecer os cílios Antiqueta Essas coisas Então você passa Um pouco antes de começar a maquiagem Tá bom? Então agora eu vou aplicar aqui o preto Depois No cílios inferior Agora meninas Na pele Eu tô usando base Studio Fix NC30 Tá? O pó Eu tô usando um pó da Shiseido Vou deixar depois tudo anotadinho pra vocês no blog E o blush Eu usei Esse Mineralize Sky and Finch Tá? O da MAC O Gold Eu gosto muito dele Já falei em vários tutoriais Porque o efeito que ele dá bronzeado É muito bonito E eu gosto muito de blush Nesse tom E O contorno de boca Na boca Eu tô usando esse O talp Do Elizabeth Arden Tá? Ele é meio marronzado Eu gosto bastante E o batom O Lady Gaga Dois Pronto meninas A nossa maquiagem está pronta Espero que vocês tenham gostado Como eu disse pra vocês no início do vídeo A maquiagem é bem colorida Mas fica fácil pra vocês jornarem Com diversas roupas É E se vocês não tiverem essas sombras aí Na casa de vocês Vocês podem substituir Pelas coisas que vocês tiverem Que eu tenho certeza Que o efeito vai ser Praticamente o mesmo É só treinar Tá bom? Então um beijo No coração de cada uma de vocês Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de curtir Se vocês gostaram do vídeo E se não for pedir muito Também Favoritar ele Tá bom? A gente se vê semana que vem E até mais Tchau